Hoje é o dia de nós darmos boas-vindas à VGX, à pessoa do Vitor, à pessoa do Gabriel, do Matheus e do Tiago. Dar as boas-vindas a todos vocês que estão tendo a oportunidade de ter um trabalho com carteira assinada, com horário regulamentado, com boas condições de trabalho. Alguns, levanta a mão pra mim, por favor, quem que é o primeiro emprego de sua vida com carteira assinada? A vocês, sejam bem-vindos a seu primeiro emprego formal na sua vida. O emprego tem a força e a capacidade de levantar a cabeça de uma pessoa. Como o desemprego tem a força e a capacidade de baixar a cabeça da pessoa. O desemprego corrói um pouco a alma da mulher e do homem, tiram muito de sua dignidade, de sua autoestima. Da mesma maneira que o emprego traz uma autoestima, traz uma confiança, traz aquele dinheiro no bolso, pra quem quer fazer uma prestação de comprar um fogão novo, pra quem quer comprar uma geladeira, pra quem tá querendo fazer uma prestação de comprar uma nova televisão, ou um novo tanquinho, ou uma máquina de lavar roupa, ou pra quem é uma mãe, pra comprar alguma coisa melhor pro filho, com um tênis, uma roupa, O salário justo que chega no bolso, ele chega não só como dinheiro, ele chega também como dignidade e como capacidade de transformar a vida daquilo que trabalha e recebe seu salário. Por isso, eu lutei tanto pra que a VGX abrisse aqui em Pirapora. Bocaiúva, Januária, Janaúba, Capitão Enéas, Montes Claros, todos os outros municípios, também queriam ter a VGX em suas cidades. Porque lá também tem pessoas que merecem essa dignidade. Conquistar uma empresa pra uma cidade é uma disputa ferrenha, é uma luta, é uma competição. E um grande diferencial que houve pra que nós vencêssemos isso, foi a certeza e a confiança que eu sempre tive e tenho na competência, na responsabilidade e no comprometimento dos trabalhadores e dos trabalhadores de Pirapora. Eu confio que vocês vão crescer, que a VGX vai crescer e nós teremos essa mágica bonita da roda do bem que durante o mês, vocês quando vêm aqui pra VGX, vocês vêm como trabalhadoras e como trabalhadores. Mas no dia que vocês recebem o salário, vocês se transformam de trabalhadora em consumidora. E como consumidora, vocês geram emprego aonde vocês gastam o dinheiro que vocês recebem. Quando vocês vão no supermercado e compram óleo, café, macarrão, açúcar, sal, sapato, sapato, quando vai no salão de beleza, pinça o cabelo, faça chapinha, pinta as unhas, tá mantendo o emprego daquelas pessoas que trabalham naqueles serviços privados. Quando vai na padaria e gasta o dinheiro comprando pão e o leite, vocês estão gerando empregos. Essa roda do bem é a roda que Pirapora tá girando. Eu aqui quero agradecer o trabalho que o Cine fez pra poder receber os currículos e selecionar. Quero agradecer aqui o trabalho que a Câmara Municipal fez, ter o vereador Orlando, o vereador Adilson, sempre à frente, interessados e comprometidos em ajudar, aprovar e apoiar essa abertura de emprego. Eu não entendo como que pode ter alguns vereadores que votaram contra vocês terem emprego. Vocês têm que prestar atenção nos vereadores. Na eleição de vereador de 2008, o vereador mais votado em 2008 perdeu a eleição em 2012, porque o povo prestou atenção no trabalho dele e caçou através do voto o mandato deles. A vereadora mais votada de 2012 votou contra vocês terem emprego na VGGIS e vir mais empresa pra Pirapora. Isso vocês têm que saber e eu sou obrigado a falar com todas as letras. Hoje, dia 21, quinta-feira, de manhã cedo, eu recebi o e-mail do senhor Mário, que é o dono da Carmen Stéfans. Ele vai vir aqui dia 1º de setembro. O Celso Leonardo, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, está preparando um documento que eu vou assinar com ele, que é o protocolo de intenções da Carmen Stéfans se instalar em Pirapora, lá naquela ponta da Velo Norte, onde hoje está a Real Minas Teste. Então, vai ser iniciadas as obras rapidamente, por eles mesmos, para que a Carmen Stéfans se instale em Pirapora ainda neste semestre. Hoje, eu almocei com o Adilson, dono da Real Minas Teste. Convenci o Adilson a transferir da cidade de Pitangui para Pirapora todas as outras unidades da fábrica da Real Minas Teste, que estão lá na cidade de Pitangui. São 250 novos empregos para mulheres. E eu falo para mulheres porque eu vejo que o drama do desemprego e da responsabilidade para com as crianças, quem vive, são basicamente as mulheres. O comparecimento dos homens em relação aos filhos é com a responsabilidade, na maioria de alguns casos, muito baixa. É só no momento de alegria e de prazer de ter um filho. Mas depois, para levantar e trocar fralda, para poder ajudar a pagar as contas, cuidar de menino que chora e que adoece, levar e buscar menino na creche quando tem vaga, proteger e sustentar a família. Eu vejo isso muito, é no zombo das mulheres. Por isso, é que eu falei com o Adilson para nós priorizarmos esses 250 empregos para as mulheres de Pirapora. ele já vai entrar com as licenças da Anvisa para poder colocarmos com autorização que é produto de saúde, são gases, são mataduras, os produtos finais deles. Então, são produtos que têm que ter certificação da Anvisa. A gente vai somando a Envifor, que abriu dia 30 de junho, a VGX, que hoje nós estamos comemorando, a Carme Steff, que nós vamos assinar o protocolo de primeiro, a transferência da Real Minas Gerais, toda da cidade de Pitangui, para cá. É claro que Pitangui vai ficar triste, mas meu compromisso é com o povo de Pirapora. Eu tenho que ligar para Pirapora. Para que a gente tenha maior crescimento econômico em nossa cidade. Eu tenho duas novas e duas coisas importantes vindo para Pirapora. Os empresários me pediram que não tornassem isso público antes das eleições, para evitar uma contaminação da iniciativa da indústria vir com o processo eleitoral. Que eles ficam preocupados que depois um outro candidato ganha, um outro candidato perde, e as pessoas, às vezes, movidas pela paixão da derrota, possam querer atrapalhar a instalação de uma empresa nova. Eu achei prudente, eu concordei, então eu vou guardar isso para depois das eleições poder anunciar para todos vocês duas outras novas iniciativas também. Nós vamos iniciar agora nesse próximo ciclo, nesse mês que nós estamos. Então, eu fico feliz como prefeito de estar aqui. Agradeço muito a Deus, que é uma presença na minha vida forte, gratificante, pacificadora, animadora, animadora, fortalecedora, para que a gente possa conseguir atravessar, principalmente eu e o Esmeraldo, que atravessamos no ano de 2013, de muitas incertezas, de muitas dificuldades, de afastamento por duas vezes, isso tudo esmurece a gente. Mas o que acaba prevalecendo na gente não é o esmurecimento, é a força e a coragem para lutar. E essa força e a coragem para lutar, ela tem duas raízes. Uma, na força da presença de Deus em nossas vidas. E outra, no merecimento que o povo de Ipirapora tem, porque vocês nos elegeram, vocês confiaram em nós, e nós temos que retribuir a vocês o que nós temos de melhor, em termos de capacidade de trabalho, e dedicação e de esforço. Peço por último a vocês, esse ano nós temos eleições. Eu não posso, segundo me falaram, eu dizer aqui o nome do candidato meu para deputado estadual e deputado federal. Mas vocês vão ver meus retratinhos com eles. Vocês vão ver os carros protados com eles. Eu preciso que aqueles dois homens sejam eleitos para que eu possa continuar gerando emprego, asfalto, creche, iluminação, obra e progresso. Eu deixo um abraço assim carinhoso para cada uma de vocês. E tenho certeza que a dificuldade que possa existir no início de se adaptar no PA, numa rotina nova de trabalho, será superada pela dedicação, será superada pelo entusiasmo, será superada pela vontade de superar que cada uma de vocês e de vocês tem para ter ao final do mês essa dignidade do salário. Ninguém quer depender, todo mundo quer ficar em pé com as suas próprias pernas e ter dignidade da cabeça para cima, porque é um cidadão de primeira categoria que tem acesso ao emprego. Parabéns a vocês e muito obrigado. Primeiramente, boa tarde. Vamos receber os nossos convidados mostrando no nosso boa tarde a força que o time da VGX tem, né? Boa tarde, Renato! Esse era o time VGX, convidados. É a turma animada, é uma família da VGX. Primeiramente, quero agradecer a presença do prefeito, Léo Silveira, e todos os outros convidados. Não vou citar nome a nome para não ser injusto de deixar alguém de fora, como os nossos parceiros, que todos hoje aqui se fazem presentes. e quero primeiramente pedir desculpas aos nossos colaboradores e convidados, porque o prédio não está 100% pronto, ainda faltam alguns detalhes, mas quando nós vamos realizar obras na nossa casa, a gente sabe que sempre fica um pedacinho para o final. Hoje, por exemplo, nós enfrentamos algumas dificuldades, como hoje a energia toda, e nós estamos funcionando com o gerador, a CEMINHA ainda vai nos entregar a obra para mudar o transformador, e tem alguns detalhes que a gente precisa fazer, alguns assentos no prédio, mas que eu garanto para vocês que até o final deste mês estará 100% pronto, e esses detalhes vão estar todos findados para a nossa casa ficar confortável, o nosso ambiente de trabalho melhor ainda do que já é, e que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Aproveitando um pouco a fala do vereador Celso, quando ele falou que algumas pessoas não acreditaram que a VGX não tinha campo aqui, desde o momento que nós viemos aqui, nós tivemos a certeza que teria o campo. E aí, até trazendo uma informação para todos, hoje a VGX, com a sua capacidade produtiva em Perapora, ela em menos de uma semana, ela já está operando em 50% de alcance da sua meta. E isso é muito bom. E isso é muito bom, porque nós começamos na quarta-feira passada, ontem nós completamos uma semana de operação, e atingir 50% da meta é um resultado excelente. E com essa evolução, eu tenho certeza que no prazo máximo de 5 mais 10 dias, a gente já vai estar operando com 100% da nossa capacidade produtiva, conquistando os nossos resultados, deixando o nosso cliente feliz, e levando o trabalho e a qualidade das pessoas de Perapora para o Senado Nacional. Todo mundo vai saber que a VGX opera em Perapora, e que aqui pode mandar mais peças para a gente, mais crescimento, que o nosso time é forte, e a gente alcance os nossos resultados. Eu quero agradecer todo o prefeito, especialmente ao prefeito, e toda a população, o Câmara, e todos os nossos parceiros que nos receberam, que fizeram de tudo, para que em um curto espaço de tempo, porque essa obra aqui durou apenas 30 dias, a gente conseguiu subir o prédio, conseguiu colocar a tecnologia, então, ou seja, teve muitas mãos trabalhando ao mesmo tempo. Um agradecimento especial aos meus sócios, o Vitor, o Tiago, o Matheus, que a gente duvide aí o fardo de cada dia, cada um cuidando muito bem, e garantindo a entrega, para a gente fazer o sucesso que a VGX é hoje. E o agradecimento especial, são vocês, colaboradores, que buscam o nosso resultado, acreditem na empresa, hoje eu tenho orgulho de falar que todas as pessoas que vieram de Mourdes Claves para treinar vocês, todas iniciaram como cooperadores, e já foram promovidos, então, gente, o call center, ele é bem básico, tendo resultado, tem mais PA, eu e junto aos meus sócios, nós garantimos a meritocracia, que é o crescimento de vocês, que fizeram isso possível, de fazer a empresa crescer. Então, muito obrigado a todos. Um, dois, e... Aplausos 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 Obrigado.